Uma estreia para ficar na memória. Rogério Senne deu uma nova cara ao Bahia. Claro que o tricolor contou com os erros do coletivo, só que a equipe foi agressiva e bem mais segura lá atrás. Eu acho que o destaque maior é coletivo. Acho que todo mundo fez o que foi proposto nesses três dias de treinamento. Nós treinamos situações de construção no primeiro dia, como nós construiríamos, como nós nos posicionaríamos em campo para o jogo. Só que logo no início teve aquele susto. Sebastião Gomes abriu o placar no Couto Pereira. A equipe de Senne não se abateu. Primeiro, Everaldo mostrou que vive uma fase complicada. A bola não quer entrar. E depois dessa confusão na área, Raul Gustavo parou na trave. E Ratão foi rápido para empurrar para a rede. O segundo gol tem o dedo de Senne. Tassiano, bem mais perto da área, aproveitou a falha de Luan Poli. Eu acho que Tassiano foi muito bem no jogo, na função, substituindo um jogador que é característico, 10. Tassiano é um jogador que joga em várias posições, pode jogar mais à frente, mais ao lado, mais atrás. O terceiro saiu outra vez pelo lado esquerdo. A Demir aproveitou um rebote para ampliar. Um primeiro tempo para deixar qualquer torcedor empolgado. O Bahia criou o suficiente, independente das falhas, para conseguir a sua vitória. Senne mexeu nas pontas depois de 20 minutos, com Jacaré e Biel nas vagas de A Demir e Ratão. As alterações trouxeram um novo fôlego. Mais uma vez, o técnico foi premiado. Biel aproveitou mais uma falha do goleiro do Coxa, 4x1 Bahia. No fim, o Bahia deu aquela relaxada e pagou por isso. Andrei fez o segundo do Curitiba. Nada que tirasse o brilho da estreia de Rogério Senne. Os jogadores estão de parabéns. Não é fácil vencer fora de casa nesse campeonato brasileiro. Para todo mundo tem sido uma tarefa muito difícil. Os mandantes têm levado muita vantagem. Eu já conheço a torcida do Bahia de enfrentá-los muitas vezes. E eu tenho certeza que eu vou conhecer agora uma torcida do Bahia diferente nessa segunda-feira. E nós contamos muito com o apoio desse torcedor. Que eu sei que sempre vai. Mas eu tenho certeza que vai agora o maior número ainda nesse jogo que passa a ser uma outra decisão para a gente. Pois é, meu amigo. Eu olho de novo esses lances do Lampol e eu fico impressionado. Porque realmente foi uma noite para esquecer do goleiro do Curitiba. E digo mais, ressalto que é uma questão de uma noite. Porque já vi ele fazendo grandes atuações. Atlético Goianiense, esporte. Era um goleiro que me agradava quando estava na Serie A do Campeonato Brasileiro. Mas ontem realmente foi uma noite desastrosa. Uma das piores atuações que eu vi. E aí eu te pergunto. O fato dele ter ido tão mal e comprometido nos quatro gols do Curitiba de alguma forma não diminui o peso positivo dessa estreia de Serie A. Que tipo, o time produziu quatro gols, mas os quatro goleiros ajudou. Não diminui de algum sentido? É hipótese alguma. O Bahia não quer nem saber do problema do goleiro. Só julguei a questão. Se ele está com problema de cabeça. Se está com problema romântico. Não interessa. O interesse é que em campo é o goleiro que está lá. Não jogou sem goleiro. Sim, correto. E outra coisa, o Bahia não desperdiçou, salvo aqueles dois lances do Everaldo. O Bahia não desperdiçou chances. O Bahia jogou de forma vertical. Sempre mirando o gol e dizendo, meu negócio aqui é fazer gol. Meu negócio aqui não é jogar bonito, é fazer gol. Vamos jogar sempre visando gol. Esse foi o grande diferencial do Sene ontem para o Renato Teimoso Paiva. E me chamou também a atenção ontem, não sei se você viu, a assessoria de comunicação do Bahia. Ela postou uma foto com os jogadores do Bahia, o Couto Pereira, não sei se você tem aí, e o Rogério Sene. O Rogério Sene parecia que era uma estrela, um astro, e cobria tudo aquilo. Me chamou a atenção aquilo, porque eu disse, o que é isso? Mas no fundo, no fundo, não sei quem foi o artista que criou aquele troço lá, mas ficou uma foto muito bonita, uma foto mágica, e nos remeteu a dizer, poxa, a maior estrela dessa companhia do Bahia está no banco, que é o Rogério Sene, que já é tarimbado em trabalhar com jogadores acima da média, jogadores de qualidade, porque de onde ele veio para cá, com exceção do Fortaleza, que teve que refazer e melhorar alguns jogadores que, inclusive, saíram do Bahia, mas ele trabalhou com o Flamengo, que é um time de estrelas, com o São Paulo, que é um time de estrelas. Quer dizer, ele tem já um bom trato com esses jogadores. Então, foi bem colocado a assessoria do Bahia, colocando aquele destaque, aquela foto com ele tomando todo o estádio do Couto Pereira, do Alto da Glória, em cima, como se fosse o céu, e jogadores menores. O fato é que os comandados dele, mesmo alguns que ele apostou, porque ele apostou. apostou em Raul, apostou em Felipe, em Iago Felipe, apostou em Everaldo. Everaldo foi, de todos, aquele que menos passou uma expectativa melhor. Ele foi o mesmo de sempre. Foi o mesmo de sempre, não mudou. Mas, assim, ele apostou e deu certo. Uma mudança de atitude, de postura e de práticas diferentes. E isso resultou... Foi um jogo maravilhoso? Não. Bahia foi perfeito, sensacional? Não. O Bahia jogou o suficiente para ser melhor do que o extremo ruim do Coritiba. Contou com o Luan Poli, contou. Mas não tinha cruzamento na área. Por isso que o goleiro não falhava. Se a bola não chegava na área... Você tinha muitas finalizações, volume até grande, mas não com a incidência que foi. Continuamos com o volume grande, mas agora contamos com o erro de adversário, sim. Mas os caras botaram a bola para dentro. E fazer gol é o principal motivador para o resultado. Bahia fez os gols, fez quatro. Ah, tomou dois. Significa que continua errando defensivamente. Continua vacilando, mas fez um jogo diferente. Eu acho que muita gente quis matar o Rogério Senne quando saiu a escalação. E antes do Iago Felipe ser substituído, estava 4x1. Quem está certo? Os que queriam matar o Rogério ou o resultado de 4x1? E ele falou disso. Simplificar, porque o momento era de ter resultados. Então o resultado veio. Que continue vindo. Nunca a distância da zona foi tão grande. E ela pode ser maior ainda, ganhando segunda-feira. Tudo isso vai depender de quê? Resultado. Performance não é o fator determinante para agora. O fator determinante para agora é o resultado. E se ele construir de novo o resultado de segunda-feira, Bahia abre sete pontos. E esse é o mais importante. Fora o fato de estar três pontos de São Paulo, a quatro pontos de Inter, a quatro pontos de Cruzeiro. Do lado do Goiás, que parecia impossível. Pertinho do Corinthians, um pontinho do Corinthians. O Goiás ainda joga, né? É, mas o Goiás ainda joga. Mas joga contra o Palmeiras dentro do Allianz. Você está entendendo? O Corinthians pega o Grêmio no jogo que falta. É um pontinho só. Se mantiver essa distância, é um ponto só. Você agora está no bolo. Você estava começando a ver o pessoal longe. E longe fica muito mais complicado. Com certeza. Bateram na porta da zona, o pessoal que estava lá dentro. Chamou o Bahia. Ela vai responder. Eu não sou mais eu, não. Porque o porteiro agora é o Goiás. Eu estou me picando. Tem que se sair dessa aí o quanto antes.